E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui 3 novas publicações feitas pelo site da MixMods que são o Homem de Neve, o Snowman, que foi compartilhado o Postes com Decoração de Natal, onde vamos ter aqui novos postes com fitas de LEDs enrolado neles em caracol e o mapa que vai alterar o GTA San Andreas inteiro para a versão de neve olha aqui as fotos, eu já fiz o download dos 3 já coloquei aqui o Snowman, que já está aqui o mapa de conversão para neve, vai vir 2 pastas para você colocar dentro do mod Loader e uma outra pasta Models, que é para você colocar fora do mod Loader porque ele não funciona lá dentro, então você tem que colocar aqui na pasta Models não é dentro do mod Loader, olha só como eu coloquei aqui os efeitos Snow que é para aparecer os efeitos de neve igual eu coloquei aqui, não tem erro e os postes que já estão aqui, postes com decoração já até iniciei um jogo aqui, deixei aqui, fácil para poder ver então vamos ver o cenário ele postou hoje na data desse vídeo aqui, esse boneco de neve por último conforme os climas natalinos vêm chegando então temos aqui pedestres com jaquetas de frio olha só, eu gostei bastante dos pedestres aqui a respiração do seu CJ, do personagem CJ fica saindo, olha só que legal para representar que está frio os veículos esqueçam desse vídeo não presta atenção nos veículos porque é um pacote de veículos que eu estou montando para vocês aí, que no próximo vídeo eu já compartilho eu ainda estou finalizando aqui as configurações dele já que não existe ninguém que faça isso aí no planeta Terra então eu vou fazer para vocês aqui para combinar aqui com o pacote aqui de neve para a gente comemorar o natal os bonecos de neve vão ficar espalhados em alguns locais do mapa o Junior reposicionou em alguns cantos lá que ele achou melhor aqui estão postos de dia está desligado vamos tentar ver a noite e olha só a noite meia noite a neve fica até que densa aí você vem aqui para ajustar segundo eu entendi lá no arquivo Leia-me que vem junto eu acho que é aqui coloca no baixo e diminui a densidade média, alta ou muito alta deixa muito alto eu creio que seja assim conforme o horário aqui ele também muda vou diminuir a... olha aí olha como já diminuiu né conforme vai passando o horário e assim vai e eu gostei muito desses postos com LEDs enrolado neles em caracol tá ficou bem legal né os bonecos de neve aparecem um ou outro na frente de algumas casas tá todos os postos do mapa tá como o mapa inteiro é texturizado aqui as árvores para ficar como neve e isso fica bem leve no GTA deixa o GTA Santos bem mais leve tá cada vegetação aqui nova não sei porque deve ser só uma cor né branco que ele tem que processar eu não sei aí fica as texturas são bem leves aqui então ó deixa eu ver se eu acho um bonequinho de leve onde foi que eu tinha visto mesmo ó vou colocar de dia de volta aqui que a gente já viu os postes tá os postes de LED vão estar espalhados e eu vi na frente da casa da acho que foi da namorada do CJ tem uns bonecos espalhados aqui ó tá eu comecei aqui ó já temos um aqui ó um bonequinho aqui ó tá e é bem feitinho ele tudo e vai ter outros por aí ó já tem outro ali na frente que eu vi de longe ó ó a outra aqui ó tá em cima da calçada posicionar nos lugares que aparenta realmente ter né feito alguém que foi foi lá e fez um bonequinho de neve ó bem legal hein bem legal mesmo né e é isso aí galera e aqui o mapa todo 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 asfalto calçada árvore vegetação branca ó tá tirando os veículos que sou eu que vou compartilhar a parte ó tudo editado olha aí tudo ó tudo branco tudo branco 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 tá ficou bem legal mesmo então então tamo aí em climas de festas natalinas vou deixar o link aí fácil aí na descrição do vídeo pra vocês localizar ali um por um tá no site da amizmodo entrou lá já era né que eu deixo aí porque às vezes alguém novo de fora de outro de outros locais aí não conheça tá então vai direto pelo link aí né não custa nada deixar também pra facilitar porque o vídeo vai ficar aí aí vai passando o tempo vai passando o tempo a amizmodo vai sempre colocando novos publicações um em cima da outra aí vai ficando pra trás e a pessoa acaba não achando a não ser que vai lá pesquisar escrevendo lá no na procura lá da página né eu já deixo o link aí direto tá porque eles sempre estão atualizando então fica fácil tá deixa eu matar uma curiosidade aqui agora que eu tenho que ver deixa eu ver como que é na chuva chovendo em cima da neve deixa eu ver é porque nem quando chuva nem neve não tem né é que é a gente que tá eu tô testando aqui deixa eu ver em outros climas como é que fica aqui cloude fonde peraí cloude não fica não cai a neve né cadê aqui o botão cloude fonde cai bem uma nevasca bem densa de neve ó esse efeito da neve tá top conforme você anda parece que ela vem direto para a tela não fica só um um chuvisquinho caindo o tempo todo parece que ela tá dentro do jogo parece que ela vai atravessar a tela enfim para você né essa neve esse efeito ó ó vendo ao contrário ó tá colocando a câmera em posição ao contrário ó parece bem realista né essa neve ficou linda deixa eu ver aqui eita aqui fica mais denso ainda já é nevasca mesmo hein cadê o botão aqui e o 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 policial também vai vir junto a todos mas vai vir um bocado de pedestre tá não é pelo que eu vi lá não é muitos não mas ele colocou um arquivinho lá de pedes lá de pra poder aparecer pelo menos no mapa os principais que são modificados aqui tá aí eles vão ficar bem bem legal mesmo com roupas de frio com roupas de frio né olha aí os pedestres ficou bem legal mesmo quantidade bacana as mulheres tudo com roupa de frio calça comprida e eles também respiram o o o barfu assim quente né também sai da boca deles os pedestres muito legal né um GTA bem diferente né e ó deixa eu ir pra deixa eu mostrar pra vocês aqui pra gente finalizar o mapa tudo ó mostrar pra vocês o mapa ó é todo é todo ó todo totalmente modificado ó pra né até a grama aqui ó é branca as montanhas tudo modificado ó áreas rurais o monte tíliade também todo branco por neve aqui já é sanfierro também todo em neve deve ter dado um trabalhão editar isso hein ó sanfierro todo branquinho tá e como eu disse pode ser que ele venha mais modificações relacionado a neve aí hein ele acabou de compartilhar os bonecos de neve que aparecem lá acho que aparece mais lá na Grove Street ó aqui já a gente já tá chegando na perto da da área desértica aqui né é o deserto agora não tem mais deserto olha totalmente coberto de neve muito legal hein tudo 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 branco 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 vou desativar o NB Series aqui ó deixa eu calma aí tô tentando desativar mas se draw cola aqui tá aí desativou olha como que é com o NB Series desativado tá e finalizando aqui em Las Venturas também coberta de neve olha aí olha aqui aqui é o GTA com o NB Series desativado ó né deixa eu ver se eu tirar o o data aqui deixar o o time original olha como é que é o GTA original tá e os portes aqui ó os portes estão aqui ó é que eles ficam legais a noite aqui vamos ver a noite ó as a visualização real da neve ó ela é bem fininha tá vendo o NB Series deixa ela um pouquinho mais grossa um pouquinho maior né mas é assim que vocês vão ver se vocês tiverem um GTA originalzinho ó bem legal hein o áudio outro detalhe o áudio dele pisando na neve ó ele foi adicionado ó eu tô ouvindo ele pisando na neve como se estivesse esmagando né ó em todas as todas as texturas aqui de de calçada de rua é o mesmo áudio dele ó eu creio que foi adicionado isso porque eu não tô lembrado de originalmente ele fazer esse áudio aí não e é isso aí galera beleza então link na descrição do vídeo ó até a caveirinha aqui ó ficou branca ó ficou bem legal né e olha aí a noite com o direct x 2.0 né beleza então galera link na descrição se você for novo aí no canal já se inscreva pra receber novos vídeos que eu tô tentando trazer aí todo santo dia alguma coisa nova aí pra vocês que tão gostando tá deixe o seu like pro youtube ver que esse tipo de conteúdo de modificações lhe interessa e ele poder lhe indicar mais tá e ative o sininho pra quando eu postar o vídeo você já ser o primeiro aí beleza então então fui